Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou mental Você nos altera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você é a moldura Quebra a cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Bora junto Bora junto Bora junto Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do mim, mãe, eu sou metal Você dançou na pera, meu emocional Só de pensar nisso quase me esporte o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for desmagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Palavras no ouvido te fazer arrepiar Quando fica sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você limpeja com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, nunca é brincadeza Pode montar, só eu que tenho a peça Vixe, marinha Vixe, marinha Ei, danada Ei, danada Você morava no meu coração E o tempo todo achava com as minhas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Eu morava no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Oh, mulher malvada Oh, mulher malvada Oh, mulher malvada Com a morar no beco da decepção Eu morava no beco da decepção Hey, danada Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Bora rio, bora rio Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Bora rio, bora rio Você foi na minha vida A pior inquilina Bora sopor, bora sopor Puxa Bora carlin, bora carlin Ô menino dançado Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor, só amor E fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor, só amor Cheguei casada, pelada A mamar de camisola A mamar de camisola Quem vou mandar é você Eu sou sincero e mais nada Vou mandar nessa parada Ô menino dançado Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor, só amor Fala pro papai Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor, só amor Cheguei casada, pelada A mamar de camisola Quem vou mandar é você Eu sou sincero e mais nada Vou mandar nessa parada Ô menino dançado Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor, só amor Fala pro Renato o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor, só amor Filmos empresário Fala pro papai o que você quer Fala pro Renato o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor, só amor Filmos empresário Filmos empresário Bora Vem, vã Vou te chamar, vãi, vou te levar no gol Vem, vãi, vãi Que chama de bebê, vou te pegar no cor Você é minha delícia, por você não bebe Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Tentei fazer de tanto, mas ela não me dá bom E tá mulher de vez, complicada, se não dá Querer ela não quer e não deixa ninguém ficar Que chama de bebê, vou te pegar no cor Por você é minha delícia, por você não bebe Me chama de bebê, vou te pegar no cor Por você é minha delícia, por você não bebe Alô, Aristide Rodrigues, meu lá Te chama de bebê, vou te pegar no cor Por você é minha delícia, por você não bebe Me chama de bebê, vou te pegar no cor Filma o Carlinho, Filma o Carlinho Por você é minha delícia, por você não bebe Alô, Aristide Rodrigues, meu lá Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Tentei fazer de tanto, mas ela não me dá bom A mulher de vez, complicada, se não dá Querer ela não quer e não deixa ninguém ficar Que chama de bebê, vou te pegar no cor Por você é minha delícia, por você não bebe Alô, Aristide Rodrigues, meu lá Te chama de bebê, vou te pegar no cor Você é minha delícia, por você não bebe Alô, Aristide Rodrigues, meu lá Te chama de bebê, vou te pegar no cor Você é minha delícia, por você não bebe Alô, Aristide Rodrigues, meu lá Te chama de bebê, vou te pegar no cor Você é minha delícia, por você não bebe Alô, Aristide Rodrigues, meu lá Bora dançar, meu bom Segura seu peito, segura seu peito Bora dançar, Ju Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondiu Porque sua necessidade te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Mas canva no dança que não vem com tudo Deixa esse cara de lado Você é apenas o lindo, não é errado Sofre no prazer por causa do seu passado Porque adianta chorar do meio da mar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, me aumenta o som E bota uma, manda a boca Na música, tiram a ponte com a troca As almas pra beijar na boca Aproveita na noite, fica louca E bota uma, manda a boca Na música, tiram a ponte com a troca Passaram as almas pra beijar na boca Aproveita na noite, fica louca Se ele fica louca Louca, louca Chora no quarto da patroa Louca, louca Cadê você? Cadê você? Ninguém me viu Deixa esse cara de lado E bota uma, manda a boca Na música, tiram a ponte com a troca Passaram as almas pra beijar na boca Aproveita na boca, manda a boca Aproveita na boca, fica louca Se ele fica louca Se ele fica louca, louca, louca Chora no quarto da patroa Louca, louca Se ele fica louca, louca, louca Chora no quarto da patroa Chora no quarto da patroa Bora mais um Olha a madeira, rola meu carro Enrolei o paredão Separei meus cavalos Tocquei minha razão Peguei a minha cela Escoralou meu chicó Coloquei os cavalos Em cima do rebote Acuprei a bebida Comprei a bebida Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejar Bora! Me dá vaquejar na pro bar O paparão, motel E na banhada Sou barrasco A cama, sou cruel O whisky, red, pu e o cocheio de dinheiro Galera fica coida Na balada do vaqueiro E na vaquejar na pro bar O paparão, motel Na banhada, sou barrasco A cama, sou cruel O whisky, red, pu e o cocheio de dinheiro Galera fica coida Na balada do vaqueiro Procadão, tua roça Olha a madeira A cama, meu carro Angulei o paredão Separei meus cabalos Com tudo de mim na vazão Peguei a minha cela Escoralou meu chicó Coloquei os cavalos Em cima do rebote Acuprei a bebida Comprei a madera Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejar Na vaquejar na pro bar O paparão, motel Na banhada, sou barrasco A cama, sou cruel O whisky, red, pu e o cocheio de dinheiro Galera fica coida Na balada do vaqueiro Maquejada do bar Tô parando a terra Na banhada, sou barrasco A cama, sou cruel O whisky, red, pu e o cocheio de dinheiro Bora, Carlinho Na balada do vaqueiro Olha, mantei, lavar meu carro Angulei o paredão Separei meus cabalos Com tudo de mim na vazão Peguei a minha cela Escoralou meu chicó Coloquei os cavalos Em cima do rebote Comprei a bebida Comprei a mangueira Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejar Na vaquejada do bar O bar para o motel Na banhada, sou barrasco A cama, sou cruel O whisky, red, pu e o cocheio de dinheiro Galera fica coida Na balada do vaqueiro Na vaquejada do bar O bar para o motel Na banhada, sou barrasco A cama, sou cruel O whisky, red, pu e o cocheio de dinheiro Bora, Carlinho Na balada do vaqueiro E aí E aí E aí Bora, tatá, ô! Bora, vim, bora, vim! Todo mundo diz o que os olhos não vê Porque não tá de medo, o coração não sente Então me desprende que tô aqui no bar Tá bem chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, por que me deixou? Em pés e mãos atadas, tô Por que vou embora? Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Perder pra curar A toda saudade que dá Pode também me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, gritando Tá mesmo, tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Bora, dança, pro gol! Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de medo, o coração não sente Então me desprende que tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, por que me deixou? Em pés e mãos atadas, tô Por que vou embora? Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Perder pra curar Perder pra curar Perder pra curar A toda saudade que dá Pode também me cuidar Que eu tô sofrendo, chorando, gritando Pra me escutando Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Perder pra curar A toda saudade que dá Pode também me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, chorando Bora pra cá Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vou morar no bar Perder pra curar A toda saudade que dá Que eu tô sofrendo, chorando, gritando Pode também me cuidar Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Perder pra curar A toda saudade que dá Pode também me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, chorando Bora pra cá Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vamos embora Vamos embora Rombinho do som É uma gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Foi por rapariga Foi por rapariga É uma da armada, mas parece um Alô, viu o churrasqueiro É uma gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Foi por rapariga Foi por rapariga É uma da armada, mas parece um Alô, viu o churrasqueiro É uma bandida, ela é bandida No celular Eu fui atender no banheiro Essa coisa de rapariga Fica ligando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois eu me pedi dinheiro E passe um dia no salão Só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Foi por rapariga Foi por rapariga Não é da armada, mas parece um Alô, viu o churrasqueiro É uma bandida, ela é bandida É uma gacha, meu dinheiro Ela é bandida, ela é gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Foi por rapariga Foi por rapariga Não é da armada, mas parece um Alô, viu o churrasqueiro É uma gacha, meu dinheiro É uma gacha, meu dinheiro Ela é bandida Bora, DJ, bora, DJ DJ Pudim Gonzaguinha Produções, Gonzaguinha Produções Filma do DJ Pudim Filma do DJ Pudim Filma do DJ Pudim O moral Bora, chiquinho É uma gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Foi por rapariga Foi por rapariga Foi por rapariga Foi por rapariga Não é da armada, mas parece uma bandida Foi por pistoleira Ela é da vida Ela é gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Foi por rapariga 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 Rapaz, tua mãe tá aí, eu tô vendo agora Abração, minha amiga Tô me vendo aí agora, rapaz Bora, vai, mãe Bora mais um ano, pegada, renação Bora, dona Lourdes, a rocha Aproveita, tatá Bora mais um ano, pegada, renação Ela não arda eu, e eu não arro com ela Ela não arda eu, e eu não arro com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não arro em nada E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Ela não arro em nada, eu não arro com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não arro com ela Sei que eu não arro em nada, e hoje não arro com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Sei que eu não valho nada, e hoje vai roubar brilha, quando eu chegar em casa. Depois da brilha eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar, é sempre assim. Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela. Bora mais um. Aqui estou, meu nome é um lugar de sempre. Eu mando todas, tentando não lembrar da gente, mas eu saio da minha mente, o teu jeito, o teu sorriso, e o teu beijo. Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som, eu boto o seu dedo, 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 o seu dedo. Obrigado! Eu tô mandando agora, um paz lhe buscar, é impossível, a gente é básica, naquele mesmo. Aqui estou, vou no mesmo lugar de sempre Tomando tudo assim, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente, o teu cheiro que eu fiz E o teu beijo ruim, as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Pode ser dele, com Zé se quer Bora, tá, tá, bora, tá, tá Eu tô mandando agora, um tal se lhe buscar É reconciliar, pra gente apacitar A ganho mesmo Música Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Pode ser dele, com Zé se quer Bora, tá, tá, bora, tá, tá Eu tô mandando agora, um tal se lhe buscar É reconciliar, pra gente apacitar A ganho mesmo Música Música Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Solta o genu gato, solta o genu gato Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Solta o genu gato, solta o genu gato Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Começou a vagueirinha, tem uma disputa acirrada Gato, cavaleiro, a piru, a garganta Até a mulherada entra na cobernação E que derramar고moração Solta o genu gato, solta o genu gato Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Solta o genu gato, solta o genu gato Agora roubou o dela, um tal se lhe buscar Solta o genu gato, solta o genu gato Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Solta-lhe no lugar, solta-lhe no lugar Até quando a vapeirinha tá fazendo o meu mato Até que enfim, Romildo, vou dançar Segure-se Meu filho, pelo amor de Deus Meu filho, pelo amor de Deus assalto genugar, assalto genugar Levando a madeirinha pra fazer a mão no corpo Assalto a gente jogar, assalto a gente jogar Levando a madeirinha pra fazer amor no mar Hora DJ Budi Bora mais uma, bora mais uma pra ficar bonita O negócio é bom Júnior Moral, Júnior Moral Bora mais uma Vamos essa aqui, para essa aqui Alô, Paulinha Alô, Paulinha Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu e me enganou Coração magoado Amor não foi amar Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui que eu respondi Você me falava Que me amava Que me amava Que me amava Amei demais você E não fui que eu respondi Coração magoado Amor não foi amar Eu sofri Esquecer eu não consigo Esquecer eu não consigo Esquecer eu não consigo E começou a maqueijada Eu até já dei cantar em quase toda mulher Procurei novo amor Aqui na danceta Acho que viveu O que sleeper eu não consigo Ou eu Porque a gente pessoal Eu sei que o meu Vou cá jupido Não da cor Porque não dá limão E eu sei que você não dá Farqueiro tem um 읽ão Não da cor Não da rom Porque não dá limão Eu sei que você não tem uma Farqueiro tem um indemão Parqueiro tem um Pastão Não da rom Eu sem você não dá E começou a maquejada em uma disputância E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não pegue nada Só pensando é mentira Eu já até andei cantando em cruz e toda mulher Procurei novo amor Aqui nada não acerta Os que vivemos é Boa por quem falou Mas é amor O cajupeiro não dá corpo Porque não dá limão Eu sem você não dá não Faqueiros encantados não derrubam o pôr do chão Eu sem você não dá E cajupeiro não dá corpo Porque não dá limão Eu sem você não dá não Faqueiros encantados não derrubam o pôr do chão Bora mais um E começou a maquejada em uma disputância E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não pegue nada Só pensando é mentira Eu já até andei cantando em cruz e toda mulher Procurei novo amor Procurei novo amor Aqui nada não acerta Os que vivemos é Boa por quem falou Mas é amor O cajupeiro não dá corpo Porque não dá limão Eu sem você não dá não Faqueiros encantados não derrubam o pôr do chão Eu sem você não dá não E cajupeiro não dá corpo Porque não dá limão Eu sem você não dá não Faqueiros encantados não derrubam o pôr do chão Agora mais um Bora mais um ano pegado Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olha o que eu sou lá O médico vim Aumentei o médico O som tá gigante Coloquei um leve Iluminação Vou girar o meu paredão Não vem pregozado Mais a carretinha Eu levo a gachaça e chamas novinha Vem pregozado Mais a carretinha Eu levo a gachaça e chamas novinha Ouça o som baixo na casa de vó 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 E bota no trinto Bota no trinto Desfala de bata A janela trinca E bota no trinto Eu errei o meu paredão pra fazer a manutenção Eu errei o meu paredão pra fazer a manutenção Olha que eu coloquei um leque, vai! Eu coloquei um leque de iluminação Vou girar no meu paredão Vem pregoizada, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chamo as novinhas Vem pregoizada, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chamo as novinhas Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó E bota no trinta, bota no trinta Bota no trinta, bota no trinta E bota no trinta, bota no trinta E bota no trinta, bota no trinta E aí? Como você tá conseguindo dormir? Sei que tá cedo, sei que tá cedo E eu tenho de lembrar Se deu saudade, a flor é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete acendo Mas dona sua cama e a gente se envolve Resolve voar Se deu saudade, a flor é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete acendo Mas dona sua cama e a gente se envolve Resolve voar E aí? Como você tá conseguindo dormir? Sei que tá cedo Sei que tá cedo Pra te ligar E juro não conseguindo É que saudade bateu no meu bem de anos em mentir Quando é o forte, não é o forte Com sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê consegue dormir até mais tarde Mas detentei de esquecer, mas tentar É o jeito mais injusto que eu tenho de lembrar Se deu saudade, a flor é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete acendo Mas dona sua cama e a gente se envolve Resolve voar Se deu saudade, a flor é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete acendo Mas dona sua cama e a gente se envolve Resolve voar Se deu saudade, a flor é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete o céu Mas por assim o caminho a gente se envolve, resolve Se deu saudade, aprova o sinal que valeu a pena Mais uma vez se repete o céu Mas por assim o caminho a gente se envolve, resolve A música é minha, tá registrada e carimbada Se quiser cantar, pode cantar Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou O refrão é bem facinho Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrivo demais com essa paixão Vamos agora pra jornal 9-9 Futebol Clube Galera Moral Não sei o que faço, mas pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez até juramento Onde eu que nunca ia me deixar Que dá sempre a me amar Você estava mentindo Me iludindo sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrivo demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, depois me abandonou Agora estou na solidão Agora estou na solidão Sofrivo demais com essa paixão Vamos agora pra jornal Quem está gravando tudo é a gozaquinha Bora junto moral Empresário Não sei o que faço, mas pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez até juramento Prometeu que nunca ia me deixar Pra sempre ia me amar Você estava mentindo Me iludindo sem razão Porque você fez isso comigo Ô mulher morrada Vem! Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Chiquinho, canta aí, vai! Ei! Você me iludiu Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrivo demais com essa paixão É amor demais Bora, lindor, Valdo Bora, réu, bora, réu Fazer mais uma Boa! Boa! Olha, chega o fim de semana, começa o desmantelo A galera vem descendo pro caminhão do cabelo Meu caminhão é top, tem banheira, deixa um rei Camão, teto, solado, frigorbaus, queijo Meu caminhão é top, tem banheira, deixa um rei Camão, teto, solado, frigorbaus, queijo Eu fiz uma turbante no meu caminhão É só bendição, é só bendição Depois que covulgado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma turbante no meu caminhão É só bendição, é só bendição Depois que covulgado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão É muito beija, beija, as mina vem tomando Banha de cerveja, barra do caminhão Começa o desmantelo, se doenta Quando na balada do ladinho É muito beija, beija, é muito beija, beija As mina vem tomando Banha de cerveja, barra do caminhão Começa o desmantelo, se doenta Quando na balada do joguinho Bora, tomando os teclados Olha, chegou o fim de semana Começa o desmantelo A galera vem descendo pro caminhão Do joguinho Meu caminhão é top, tem banheira, deixa o dia Não mata de saudade, fui botar, me esqueci Meu caminhão é top, tem banheira, deixa o dia Nata de saudade, fui botar, me esqueci Eu fiz uma turbante no meu caminhão É só bendição, é só bendição Depois que covulgado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma boate no meu caminhão, nessa mudição, nessa mudição Depois que corrugando na bombazão, vou passar a noite dentro do meu caminhão Olha que é muito berrateira, é muito berrateira As mina vem tomando banho de cerveja, caralho de caminhão Começa o desmonteiro, o tatuque vai dançando na balada do Joaquim É muito berrateira, é muito berrateira As mina vem tomando banho de cerveja, caralho de caminhão Começa o desmonteiro, bola paulo, bola paulo na balada do Joaquim Só no peneirar Costura, menino Caralho do arroz Arroz da mamãe Vamos se apaixonar, meu povo A história de voz eu reconheço, é uma mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem Eu sei que eu tava só alimentando, uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz, respirei aliviado Tanto, tanto tempo, a gente se prendendo a dor por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Joga pra cima, diz aí E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se suposto tinha feito um balanço No fundo sempre foi mais bom sem balanço E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se suposto tinha feito um balanço No fundo sempre foi mais bom sem balanço O fundo sempre foi mais bom sem balanço É o fim daquele medo Bora para o Tadu Tchê, 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 vai junto Tchê, 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 tchê Eu não sei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz, respirei aliviar Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se imprimindo a tudo Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se a todo o céu E na hora que eu te vejo, foi melhor que eu imaginei Se sou besta e eu feito uma vez, eu vou no ser como as vozes mães E na hora que eu te vejo, foi melhor que eu imaginei Se sou besta e eu feito uma vez, eu vou no ser como as vozes mães Eu vou no ser como as vozes mães É o fim daquele meio mundo Eu vou no ser como as vozes mães Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto